Você, você, Félex Você, I, Z Bem maluco eu fico quando ela perde um beijo Perco a cabeça quando eu sinto seu cheiro Vou cuidar de ti e fazer tudo o meu ego Pegar a tua mão e dizer que és meu amor Falar que tu és minha e isso é tudo que eu tenho Deixar-te de carências e guardar-te no peito Dançar uma que zomba tá rachado com jeito E dá pra o mundo ouvir que eu não vivo sem ti É tipo novela, eu e tu tipo novela Nossa história ela é na troia Eu sei que eu posso É tipo novela, eu e tu tipo novela Nossa história ela é na troia Eu sei que eu posso Posso, posso, posso Posso, posso, posso Tomar conta de ti Posso, posso, posso Tomar conta de ti Posso, posso, posso Sou a meza minha dona Vou te curto, bue Em todos os momentos eu te quero ter Você é igual Vou falar pra tua mãe que eu te quero ter Carário, eu bugare, vou te prometer Uma casa na Europa, vou te prometer Vou te casar É tipo novela, eu e tu tipo novela Nossa história ela é na troia Eu sei que eu posso É tipo novela, eu e tu tipo novela Nossa história ela é na troia Eu sei que eu posso Eu sei que eu posso Posso, posso, posso Posso, posso, posso Tomar conta de ti Posso, posso, posso Tomar conta de ti Posso, posso, posso Sou a meza minha dona Dona, eu vou cuidar de ti Te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Deixa eu cuidar de ti Sou de ti Posso, posso, posso Posso, posso Posso, posso Posso, posso, posso Eu sei que eu posso Posso, 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 eu sei que eu posso Posso, 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 eu tomar conta de ti Posso, 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 eu tomar conta de ti Posso, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti